Olá, eu sou a Vitória Bernardes, eu integro a Comissão de Direitos Humanos aqui do CFP. Eu sou uma psicóloga com deficiência. Enquanto uma mulher com deficiência, eu defendo que reconheço a deficiência como parte da diversidade humana, que é o que somos. Mas eu também preciso reconhecer que a deficiência vem sendo usada como um marcador social da desigualdade. Afinal, ela está associada alimentação inadequada, falta de acesso a água potável, doenças e tratamentos inadequados, condições de trabalho perigosas e insalubres, a ver com a violência urbana e também com a violência misógena, por exemplo, a violência obstétrica e a violência doméstica. Não é à toa que 30,9% das mulheres negras são mulheres com deficiência. O sistema que marca corpos negros com a deficiência é o sistema que os impõe ainda mais barreiras ao acesso a direitos. Afinal, são corpos que não servem mais ao ideal produtivo de exploração. Precisamos reconhecer que a invisibilidade destinada às pessoas com deficiência também possui influência no racismo. Se a maior parte das pessoas com deficiência são de pessoas negras e a deficiência, em grande parte, decorre de violações de direitos, podemos seguir dizendo que o racismo, enquanto pessoas brancas, não é coisa da nossa cabeça? Falar sobre deficiência é, precisa ser, falar também sobre racismo. Nos reconhecer nas dinâmicas do racismo é urgente, o mínimo, sobretudo dentro de uma categoria profissional comprometida eticamente com o cuidado.